e olha o que teremos de receitinha para hoje é um bolo gente cinco copos facinho de fazer muito saboroso muito macio muito delicioso e você vai amar essa receitinha porque é muito fácil então agora para a nossa receitinha de bolo cinco copos com um toquinho de baunilha e para fazer o nosso bolo aí cinco copos gente vou tá utilizando aí uma medida um copo de 250 ml tá pega um copo de 250 ml como medida para você fazer seu bolo cinco copos mas se ele aqui tem seis gente aproveita o embalo e coloquei o ovo aqui tá mas o nome do bolo é cinco copos que é a medida gente dos nossos ingredientes aqui ó cada copo tem 250 ml como eu falei tá aqui é uma baunilha para dar um toquezinho a essência de baunilha né e aqui o fermento tá bom então bora começar aí vou tá utilizando liquidificador aí para facilitar a tua vida aí tá bom então bora começar a fazer nosso bolo ó já deixei lá o meu forno pré-aquecendo né sempre eu falo para você gente vai fazer bolo vai já liga o forno lá tá deixando mais baixinho lá vai deixando para aquecer enquanto a gente bate nossa massa do bolo gente eu vou tá colocando o ovo os ovos um dois três eu aproveitei embalo aqui os copinhos descartável né eu não sujo a vasilha então eu já coloquei o ovo aqui também três ovos no meu liquidificador ó 250 ml de óleo é tudo a mesma quantidade gente tá tirando o ovo é lógico ó é bom que a gente vai jogar tudo no lixo não tem vasilha hoje tá e fica aquele bolo gente ó fica bem macio bem fofinho do jeito que a gente gosta cresce a beça cresce bastante é um bolo aí que vai dar para toda a família ó meu açúcar é tudo 250 ml gente então se eu esqueci de falar ou se eu não falar a quantidade você já sabe é 250 ml ó amido eu ponho o açúcar agora vou colocar o amido de milho que também 250 ml né nosso copo aqui e vou bater a gente a farinha de trigo eu vou colocar depois que eu bater essa primeira parte aqui tá bom então bora bater em nosso bolo cinco copos bati por aproximadamente dois minutinhos apenas gente agora vou colocar a farinha de trigo vamos colocar a nossa farinha ó nem precisa dizer né que é um copo de 250 ml de farinha de trigo não precisa dizer mas já disse né gente ó e antes de bater a nossa farinha de trigo peço a vocês gente curta o vídeo curta o vídeo comenta compartilha se inscreve aqui no canal tá bom e também quem não é inscrito gente quando vocês for se inscrever vai lá no sininho e dê uma conferida lá porque sempre fica na opção personalizada tem colocado todos para receber todos os vídeos tá bom e também quem quiser ser membro do canal é só dar um clique lá na chavinha membros e veja opções e as vantagens de ser membro tá um precinho fixo aí por mês tá não gostou não quer mais ser mesmo é só deixar de assinar tá bom e para quem quer ajudar de outra forma aí é só entrar na chavinha lá acho que quase que foi errado na chavinha lá valeu demais gente aquele lá é um valor único semana o valor já era não precisa não é assinatura para mim tá manda o valor que você quiser que você escolher a partir de dois reais a gente quer aí dá uma ajuda aí no canal no canal no canal dá um pequeno lá e contra o valeu então vamos bater aqui a nossa nossa massa aí nosso carinha que eu coloquei aqui a nossa massa do nosso bolas cinco copos gente você fica assim e rapidex então bora fazer o nosso bolo bote gente agora vou colocar aqui uma colher de chá de essência de baunilha para dar um saborzinho aí um cafezinho aí bem gostoso aí para o nosso bolo para não ficar tão 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 simples tá gente ó ó gente agora vocês vão colocar uma tampinha aí de fermento tá tá ó ó eu deixei aqui não precisa bater gente vocês viram até que eu tirei a parte do motor do liquidificador aqui é só mexer e colocar na forma ó mexe mexe e mexe só para misturar aqui nosso fermento na massa e colocar na forma e colocar na forma gente não pegue forma muito pequena porque esse bolo cresce bastante tá dá um bolão ó agora eu vou colocar na forma ó ó agora é só despejar ó já tá crescendo ó e levar para o forno como eu disse forno pré-aquecido 180 graus no mais baixinho que você tiver aí tá gente por uns 35 minutos a 40 aí vai depender do forno tá vocês têm que sempre tá olhando e fazer o teste do palito começou a dourar gente com isso não deu uma bela dourada você já faz o teste do palito se sair seco já está assado se sair úmido você tem que deixar mais tá que os forno varia o meu não é igual o seu e o seu não é igual ao meu então fique ligado aí tá ó então bora levar para o forno e a gente já volta com o resultado desse bolo 5 copos com um gostinho delicioso de baunilha gente tá bem macio bem fofinho bem facinho de fazer e já volto olha gente como que ficou nosso bolo 5 copos só como cresceu bem bonito bem cheiroso cheirinho de baunilha agora eu vou desenformar ele gente vou partir ele para vocês verem o ideal é deixar esfriar né gente mas como aqui eu não tenho tempo e quero mostrar para vocês como ficou dentro então vou cortar ele agora a gente só para dar um charminho no nosso bolo mas não é necessário tá gente só se você quiser e se você tiver em casa aí eu vou colocar um né vou tá pondo aí um açúcar de confeiteiro o meu tá até tem pelotado gente tanto que tá ali guardado tempo hein ó só para dar um charminho para ficar bem bonitinho para não falar você não olhar no nosso bolo e falar ai que bolo tem graça aí ó vai ficar bem bonito tá e é isso gente vamos cortar ele aí para vocês verem no meio como ficou mas não ficou uma belezura nosso bolo vamos cortar então gente para ter enrolação aqui eu quis mostrar bem de pertinho para vocês olha que bonitinho olha como faz a diferença né gente um pouquinho de açúcar para ficar bonito nosso bolo vamos cortar ó vou cortar com a faquinha com essa faquinha depois eu vou pegar a espátula ó fica mais bonito ó um pedaço bem grande para cá olha que macia esse bolo gente ó vou tirar com a espátula agora ó gente que macia esse bolo ó o tamanho que saiu olha que fofoa gente olha que massa perfeita olha que cheirinho bom dia e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo da nossa receita do nosso bolo 5 copos aí não deixe de fazer gente fez corre nos comentários e me diz o que que você achou saiu bom saiu igual saiu ruim saiu qualquer coisa que saiu você me diz tá seja bom saiu ruim comenta comigo que faltou o que você achou que faltou no segundo então é isto um grande beijo a todos e tchau 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 tchau